batendo cabeça, eu falei esses dias com, estava conversando com o Diácono Leandro, meu velho, eu quero até deixar um abraço para ele, eu falei para ele o seguinte, você nasceu em que ano Leandro? Ele falou, nasci em um ano tal, falei, desde quando tu nasceu até hoje, qual foi o dia que você viu uma rede social, espírita batendo boca com o espírita? Meu santo é mais forte que o teu, vou fazer um trabalho aqui para fechar o teu centro aí, para te derrubar, mas quando a gente vai na rede social, a gente vê pastor fuzilando pastor, é um querendo envergonhar o outro, é um querendo ser melhor do que o outro, é um querendo mostrar mais eloquência do que o outro, a gente não precisa ir muito longe não, essa música aí agora é o Evangelho dos Fariseus, né? Daí mesmo? Olha o racha que causou. Verdade. Eu me posicionei, eu dei a minha opinião, teve gente que foi a favor, tem gente que é contra, tem gente que fala, não, é a canção que é perfeita para revelar os hipócritas, os fariseus, outros falam, não, ela não vive o Evangelho, cada um com uma opinião. Agora, a pergunta que não quer calar é a seguinte, vai nos edificar em alguma coisa? Vai mudar em algo? Se for mudar, benção, maravilha. Agora, se não muda, para que perder tempo, bater no cabeça? Esse é o nosso Evangelho de hoje. É, está pesado. Faquicioso, facção. Meu Deus, quem fala isso muito é o pastorzão aqui, né? Que teve o... Foi uma fala, eu acho que foi uma fala do nosso atual presidente, né? Essa fala de facção. Agora, o senhor falou dessa música, e a gente vai falar do entretenimento também, e das facções. Agora eu quero saber qual é a sua opinião. Fiquei curioso, fiquei curioso. Foi uma música... Eu falei aqui que não foi uma música tão reveladora, porque tudo que ela falou está na internet. Tem aí, está escrachado, está aberto aí, está batido. Mas a minha opinião, no dia que teve essa música, eu falei o seguinte, essa menina recebeu essa música, e ela não quis cantar, eu acho. Ela brigou com ela mesmo, com o Espírito Santo, que deu, e teve uma hora que ela não aguentou e botou para fora. E está sendo massacrada, né? Está sendo... Tem gente que apoia, mas a maioria está batendo na menina, né? Porque revela muita coisa ali. Qual a sua opinião dessa música? Bom, pelo menos assim, o grupo de pessoas que eu convivo, a maioria não bateu nela, pelo contrário, defendeu. O meu posicionamento não foi nem de criticá-la. O meu posicionamento foi o seguinte, talvez foi algo que ela viveu, ela passou, e ela reconectou tudo aquilo ali numa forma de música, numa questão de desabafo mesmo dela. Agora, tem gente que se dói, que é assim, é como se você falasse alguma coisa, ah, se a carapuça serviu, então... Não é verdade, pensei nisso aqui agora. Né? Toma que é de graça. O meu posicionamento foi o seguinte, cada um traz para a sua vida aquilo que lhe cabe. Se medifica, tem a ver comigo, eu quero. Se não tem a ver comigo, eu me olho no espelho e sei que eu não sou, então não cabe a mim. Então eu falei, não se fala em outra coisa a não ser a música da menina. Então eu entendo uma coisa, tem o templo feito por mãos de homens e tem a igreja que somos nós. Quem sabe quem é quem? Nada melhor é a própria pessoa e Deus que nos criou. Agora, tudo que está sendo relatado na música, tudo que foi dito ali, é o que nós estamos vivendo? Em parte, sim. Na grande maioria. Vamos botar meia, meio? É. Parte sim, parte não. Então, o que é para me mudar, o que me confronta, o que vai gerar mudança, eu aceito. Agora, o que não é para mim, eu pego, amasso, eu jogo no lixo. Agora, eu não preciso usar disso para atacar outro, para falar, para justificar um meio, justificar o outro. Porque assim, a gente sempre bate naquela tecla. Ah, um dos comentários que foram feitos, ah, essa menina não conhece nada do evangelho. Aí o rapaz foi e falou assim, mas ela não vai ter agenda não, isso daí não vai abrir agenda não. Ele falou, deixa de ser bobo, ela já está com a agenda fechada até o final do ano e tu não sabe. Então assim, a briga é por isso. É se vai dar liga, se não vai dar status, se vai dar seguidor, se vai dar ibope. Porque hoje a nossa geração está preocupada com o seguidor, está preocupada em ter nome estampado no outdoor, agenda aberta. Foto no banner. Foto no banner, se não tiver no banner, não vai. Irmão, eu tenho uma para contar. Forte, Brasil. Depois, depois, depois. Não, não. Irmão. Entendeu? Vigília. Eu falo, minha esposa está aqui de prova, tem convite que chega para mim, ah, dá para pegar na vigília? Dá não, não posso, não vou não. Ah, por quê? Vigília, hoje em dia, não são todas, mas a maioria. É para um mostrar quem prega mais, quem canta mais, se apresentou, vai embora. Deu uma saudação, foi embora. Aí o pregador, que sentou ali e ouviu todo mundo, passou todo mundo, aí quando chega na hora dele pregar, a vigília que tinha 100, agora só tem 20. E quando chega, 20. Isso, para mim, não é questão de quantidade de pessoas, mas é a ética, o respeito. Se eu posso sentar e ouvir o Senhor, porque o Senhor não pode sentar e ouvir também as pessoas que estão lá. Então, as pessoas fizeram da vigília um lugar de passarela para mostrar talento. E é um talento que não se multiplica, é um talento que se enterra. Porque quando eu vou fazer algo para a terra ver, o céu desaprova. Mas quando eu faço para o céu ver, o que vem é consequência daquilo que eu entreguei para Deus. Então, eu só vou quando Deus toca no meu coração e fala assim, filho, vai. Mas, de um tempo para cá, eu recusei muito por conta disso. Por conta dessa situação aí. Que é o povo hoje que é fama. E o evangelho do entretenimento, ele oferece isso. Ó, pregue isso aqui, isso aqui dá agenda. Não entra com palavras de exortação, nunca mais tu volta. E assim, entre ter uma agenda aberta e estar longe de Deus, eu prefiro estar com a agenda fechada, mas lado a lado com Deus. Aleluia. É isso aí mesmo. Marcão.